Porque aqui a gente oferece o que há de melhor para Três Lagoas. Por isso, vamos ao vivo lá no Centro de Distribuição do Títulos de Capitalização MSCAP. Olha lá o sorriso dela, gente. Ela que não deixa eu ganhar no MSCAP. Agora tá feliz da vida, né, bonita? Bom dia, Mari Verdam! Mari Verdam! Já peguei aqui na mão do seu Juarez, tô levando muita sorte. O Ricardo tava aqui do lado dele e falou assim, ó, seu Juarez, agora você não vai ganhar mais nada. Mari Verdam relou na sua mão, não vai ganhar mais nada. Mas a gente sabe que não é verdade, né? Mas antes da gente falar com ele, quero apresentar toda a equipe aqui do MSCAP. Vocês já conhecem esse rostinho aqui, que só vem em Três Lagoas, gente, pra almoçar, tá? Quase isso. Sai lá de Campo Grande, vem aqui fazer a entrega, faz aquele rango gostoso na nossa cidade e já pega a estrada de volta. Estou falando do Cleito, a Bia também tá aqui com a gente, sempre tá aí nos nossos estúdios. E a Sandra já tá aqui, ó, com o cartaz do premiado. Por quê? Porque nós temos premiado aqui em Três Lagoas, sim. Cleito, como que foi de viagem e como que é vir pra Três Lagoas e entregar mais um prêmio pra um ganhador que ajuda o MSCAP? Bom dia. Bom dia, Mari. Bom dia a toda audiência aqui em Três Lagoas. Israel, meu grande abraço a você. Hoje a gente tá aqui, não tô indo no estúdio, mas fica o meu carinho. Bom, vocês sabem que quando eu falo sempre que eu tô em Três Lagoas é porque eu trago sorte e trago prêmios, né? Não vou mentir, viu, Mari? A viagem é um pouquinho cansativa porque, olha, autoridades, arrumem logo essa estrada aí, dupliquem, facilita o nosso caminho, Três Lagoas, Campo Grande. Mas é sempre uma alegria estar aqui, como você falou, trazer aqui o prêmio do seu Juarez. Ele que levou sozinho no último final de semana, as outras motos foram divididas, mas ele não quis dividir motor nem pneu com ninguém, não. Ele carimbou sozinho a premiada em Três Lagoas, mais uma vez, cidade pé quente. E detalhe, hein? Compor aqui com as meninas. Essa saiu daqui do escritório, escritório pé quente. Ô, Bia, semana passada, inclusive, dois giros foram daqui, né? Saíram dois giros, essa semana... Mais um aqui também. Então, aqui em Três Lagoas, eu falo sempre pra você, então não duvide do potencial dessa cidade. Três Lagoas tem potencial pra ser campeã sempre aí de vendas, porque mais de 300 ganhadores já foram aqui na nossa cidade de Três Lagoas. Fico muito feliz em sempre voltar por aqui. Olha, não só você, mas nós ficamos todos felizes em receber você, toda a equipe, aqui em Três Lagoas e principalmente pra entregar um prêmio, né? Um prêmio pra essa pessoa aqui que é o Seu Juarez, morador do Nossa Senhora Aparecida. Alô, moradores do Nossa Senhora Aparecida. Por que que vocês ainda não passaram aqui no escritório central do MSCAP pra adquirir o título de capitalização, hein? Seu Juarez, conta pra gente. Tá feliz? Oh, muito feliz. Tá no meio de vocês aqui essas palavras muito carinhosas. Nós que ficamos muito felizes, Seu Juarez, de entregar a chave dessa moto zero quilômetro pro senhor. Porque a gente sempre fala que a gente tá ajudando o Hospital do Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate, né? E a gente ainda tá o quê? Concorrendo a prêmios. Seu Juarez tá levando uma moto, como diz o Cleito, ele não quis dividir. O sortudo dessa vez levou tudo, moto completa aí pra casa. E fala uma coisa pra gente, Seu Juarez, vale a pena ajudar? Nossa, ajudar é a melhor coisa que tem no mundo. Ajudar os que precisam, os que não tem que precisam. O senhor compra o MSCAP há quanto tempo? Foi a primeira vez? Não, mais de um ano já que eu compro. Mais de um ano? É. Olha aí, Israel Espíndola. A sorte tá demorando em chegar pra gente mesmo, meu amigo, porque olha... O Cleito tava aqui falando, e vou até falar, de aniversário de MSCAP. Três anos? Três anos agora, em fevereiro. Inclusive, a Bia me perguntou que estamos de uniforme novo. É porque a gente tá preparando aí as festividades pra comemoração desses três anos de MSCAP. E dia 21, dia 21 agora, nós teremos três anos aí que iniciou o primeiro sorteio do MSCAP aqui no nosso querido estádio de Mato Grosso do Sul. Israel, quero trazer sua camiseta. Israel, esquenta esse pé na água quente, homem. Porque eu quero trazer o seu... O Ricardo tá rindo aqui, amanhã nós vamos trazer essa camiseta pra você, Israel. Nem que seja na marra, você vai ganhar agora esse ano, viu? Olha, Israel, três anos, meu amigo. Tem um ano que o Seu Juarez tá comprando e ele já ganhou. Eu acho que, assim, você não tá me dando sorte, entendeu? E eu não tô te dando sorte, tá? Tem alguma coisa errada aí que não tá batendo. Mas, olha, pé firme. A gente, como o Cleito falou, Três Lagoas é pé quente. A gente continua aí nessa batalha de ajudar. E também, quem sabe, a sorte fala assim, Oi, Israel, oi, Mário Verdana, tô aqui. E bate nessa porta também. Eu vou dar uma palavrinha agora com a Bia. Bia, por favor, pode vir aqui do meu lado. Porque a Bia, né, ela é uma das responsáveis aqui do escritório do MSCAP, aqui do centro de Três Lagoas. E eu quero que você fala, Bia, pro pessoal que ainda não adquiriu, quem ainda não ajudou, o endereço aqui do MSCAP, né? E se é só aqui que eles podem estar adquirindo o título e também ajudando o Hospital do Amor. Ah, sim. Ó, o endereço aqui é Rua Eumano Soares, 168. E você encontra o MSCAP na cidade inteira aqui. Tem conveniência, tem padaria, tem no posto de combustível, mercadinho, farmácia, qualquer lugar você tá encontrando. Você vê nosso banner lá, você pode adquirir. Olha, gente, lembrando que o seu Juarez, ele comprou aqui, tá? Por isso, Israel, que eu vou sair daqui com um título pra mim. Porque vai que a sorte tá aqui, focada aqui. Vou levar um pra mim. Deus abençoe. Aí, ó, já tá me abençoando o seu Juarez. Você sabe, né, que se ele abençoou, a sorte vem. Então, meu amigo... Eu vou te entregar esse prêmio, mano. Ó, Cleito tá aqui falando. Ele vai trazer a camiseta pra você? Vai, mas o prêmio ele vai entregar pra mim. Entendeu? Porque a gente, assim, a gente tá aqui pra isso. E eu quero convidar toda a população de Três Lagoas, do Mato Grosso do Sul, a ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande e ser também um sortudo, assim como o seu Juarez. Tá levando uma moto zero quilômetro. Mas eu sei que você deve estar curioso, Israel. Eu também vou perguntar. Eu te conheço, eu vou perguntar. Quem que vai andar nessa moto? A moto, eu já tenho uma pequena, eu vou pegar dinheiro. Olha! O senhor ainda anda de moto? Ando, mas eu não vou andar mais. Vou passar pra mim, uma pequena que vem lá. Olha, gente, mas parabéns. Eu quero parabenizar o senhor. Agradecer em nome do MSCAP, em nome da TVC também, que o senhor ajudou, concorreu. E continue participando, que o senhor pode ganhar de novo. Eu que agradeço, mas eu vou... Todos que quiserem ganhar, tem que concorrer pra ganhar, né? Tem que ter fé. Tem que ter fé. É isso mesmo. Cleiton, agora, deixa eu te falar uma coisa. De Campo Grande pra Três Lagoas, você que já está no MSCAP há três anos. Não, eu vou fazer um ano e quatro meses. Um ano e quatro meses? Ah, três anos de MSCAP. MSCAP e eu estou um pouquinho menos tempo na empresa. Perdão, mas enfim, você que já está todo esse tempo no MSCAP, Campo Grande também é pé quente, assim como Três Lagoas? Olha, se a gente pegar proporcionalmente, eu acho que Três Lagoas é mais pé quente, hein? Porque se a gente pegar a proporção populacional, óbvio, Campo Grande acaba sempre saindo muito mais ganhadores. Mas quando a gente fez o balanço de números aqui, Três Lagoas tem muito ganhador. É a segunda principal cidade que tem ganhadores do MSCAP. Como você fala, inclusive, Mário, quero reforçar uma coisa pra você que contribui. A gente fala o Hospital de Amor de Campo Grande, porque a sede está em Campo Grande, óbvio. Mas hoje, a carreta, aquela carreta móvel que já teve em Três Lagoas, inclusive, em Paranaíba, em várias cidades, ela atende 39 municípios. Então, quando você contribui adquirindo o MSCAP, inclusive, detalhe, Ana Bia, essa semana, valor promocional, você está cedando direito de resgate e ajudando 39 municípios do nosso estado, fora a região sul, que é atendido por outra base também, do Hospital de Amor de Campo Grande, com a sede em Barretos, que faz o atendimento em Dourados, na Viraí, toda aquela região sul. Mas a sede em Campo Grande atende 39 municípios. Então, há três anos que o MSCAP, nessa parceria, estendeu esse atendimento a vocês, mulheres, principalmente, porque hoje o atendimento principal é o câncer de colo de útero e câncer de mama. Então, quantas vidas são resgatadas graças a você que adquire e graças a esses três anos de parceria MSCAP, Hospital de Amor. Então, continue acreditando, continue cedendo esse direito de resgate. Não ganhou, como o seu Juarez dessa vez, mas você está ganhando sempre ajudando alguém, cedendo esse direito de resgate e contribuindo. Essa hora vai chegar. Assim como eu sei que vai chegar do Israel, Israel. Ó, torce daí que eu vou torcendo daqui, Israel. Olha, Israel, já aproveitando, Ricardo, só um minutinho, eu vou só pegar aqui já um título para o pessoal que vai adquirir essa semana. Me ajuda aqui, Cleito, por favor. Mostra para o pessoal e quais serão os prêmios e o valor do título dessa semana. Como adiantei, R$ 10,00. O primeiro e o segundo prêmio são R$ 10,00. Está aqui pertinho, o Ricardo já centralizou. A moto, no terceiro sorteio, como a do seu Juarez, que ele ganhou. E no quarto prêmio, um carro, mais dinheiro. Porque agora vai ser um Citroën C3, mais R$ 30,00 que você leva no porta-luvas e ainda R$ 30,00 de R$ 1,00. Como eu brinco, sempre falando, são pelo menos 34 oportunidades de ter um Sul Mato Grossense feliz. E por que não você? Então, acredite na sorte. Olha aí, gente. Israel, já pensou chegando da TVC de Citroën? Ô, meu amigo, me dê, papai, me dê. Ó, agora eu que vou aqui do lado da Sandra, porque ela já está aqui segurando, né? Está segurando aqui MSCAP, o premiado. E, Sandra, você que já faz parte do time MSCAP, como que é ver o sorriso, igual a gente está vendo o sorrisão ali no rosto do seu Juarez? Ah, para mim é muito bom. Ixi, eu fico muito contente, sempre aqui estimulando eles a estar comprando o título, né? E ajudando o hospital. Nossa, eu fico muito emocionada, muito feliz, porque a gente sempre torce por eles, por nós, por todos, né? A gente quer sempre que eles ganham. É muito gratificante ver a alegria dele. Está certo, então. Gente, então, estou aqui, Israel, estou com toda a equipe, já estou levando o meu título, já estou voltando aqui também, estou levando o meu título de capitalização. Se você quiser, você me manda um WhatsApp, que talvez eu levo um para você, porque esse Citroën dessa semana será meu. E semana que vem, já pode ir preparando o almoço aí na sua casa, porque como o Cleiton vem de Campo Grande só para almoçar, a gente almoça tudo aí, tá bom? Carne assada. Carne assada, churrasco. É com vocês, Israel.